Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de Glambox. Teve gente que me mandou recado falando Andresa, cadê a resenha da Glambox do mês? Gente, eu esperei, pedi, implorei, fiquei lá na orelha da Glambox falando cadê o cupom mensal para as minhas leitoras. O que acontece? Eu sei que a maioria de vocês, às vezes, quer experimentar ou quer assinar um mês sim, um mês que pode, vai lá e assina. E o outro cupom que eu liberei o mês passado era um cupom que tinha validade, então em janeiro ele acabou. E aí eu falei, não, não vou fazer vídeo de resenha da Glambox que eu recebi enquanto vocês não liberaram o cupomzinho novo. E foi o que aconteceu, gente. O cupom chegou para mim e agora o Andresa mensal tem validade até o final do ano para as caixinhas de assinatura mensal. Combinado? Então você pode ir lá fazer a sua assinatura da sua caixa mensal e colocar esse cupom para ter o seu desconto. Certo? E não se esquece, me segue lá nas redes sociais é o Andresa Goulart no Instagram o blog Andresa Goulart no Facebook eu tenho tentado atualizar mais estou fazendo bastante stories quem me pergunta aí do Léo, da Amora do meu dia a dia, me segue lá nos stories está tudo lá, tá? Então vamos começar. A caixa de resenha é a Sunshine Hello Sunshine essa caixa linda já no modelo novo que é o modelinho de abrir eu não sei o que tem aqui porque eu não abri, entendeu? A caixa chegou eu fiquei esperando esse cupom enquanto esse cupom não chegou eu não gravei agora eu estou aqui então essa caixa aqui, ó bem bonita uma cor bem de verão assim ainda, né? Então vamos ver o que vem aqui dentro ela é uma caixa que não está tão pesada mas ela está muito cheirosa muito cheirosa então ela tem aqui uma esponja de banho da Lux ó, esponja de banho da Lux tem também da Beliz unhas autoadesivas esse tipo de unha aqui salva a vida da gente, né? você deixa, quando você for viajar carrega uma caixinha dessa porque se o seu esmalte der pau você vai lá tira essa fitinha que vem aqui atrás são vários tamanhos e é só colar em cima da sua unha que dá bem certinho então tem aqui, ó a caixinha da Beliz e eu sei que tem de várias cores eu já usei umas duas cores diferentes, tá? e ela é bem legal mesmo porque é fácil de aplicar e dura aqui, ó dura até uma semana na minha mão dura um pouco menos por causa do desastre da pessoa eu sou desastrada, gente então acaba saindo mas essa unha é bem legal e salva a gente no momento de desespero, tá? pó compacto mate da marca Safira eu ainda não conheço essa marca e vou experimentar a cor que veio aqui, ó que é a cor deixa eu ver aqui 02 a cor 2 deles vai ficar um pouquinho escurinha em mim mas vai dar pra usar como se fosse um bronzer, tá? provavelmente o 1 ia dar certinho só pra vocês terem uma noção de cartela de cor, tá? ó, Safira veio também aqui repelente ah, gente repelente é vida eu uso muito uso muito no Léo também eu uso infantil e adulto e contém caridina da Baruel ó 13 horas de proteção repelente loção hidratante repelente uso infantil e adulto contraindicado para crianças menores de 2 anos então o Léo ainda não pode usar esse nasceu de 2 anos eu já posso começar a aplicar nele logo, logo, né? ele já faz 2 tá com 1 ano e 10 daqui a pouco ele já faz 2 ó o que mais que tem aqui? um sabonete vegetal antibacteriano la fruta de 35 gramas é da da Vene de miniatura ó, mini sabonetes de alta perfumação alta perfumação mesmo esse aqui limão siciliano eu realmente tô sentindo o cheirinho de limão dele aqui no ar gente, tô sentindo já veio também aqui um pequenininho de amostra mesmo da Soft Hair Cachos misturinha estimulante de cachos 2, 3 e 4 então, pra quem é cacheada aí veio um pequenininho esses potinhos são ótimos pra carregar, né? então a gente viaja também veio desses estilos sachê de amostra da cenoura e bronze fator 30 ó mais um uma amostrinha da Natura Ecos ó polpa hidratante para as mãos nesse mesmo esquema de amostra pra você experimentar esfera profissional veio com shampoo e condicionador de reconstrução ó esse aqui shampoo e condicionador junto assim e veio um outro produto grande aqui que é máscara com ou sem enxágue vegana ó broto brasil pra definir os cachos então tem muitas meninas veganas que pedem produtos aí esse é um produto vegano que não é testado em animais e não contém derivados de animais pra definir o cacho o que eu achei legal é que é uma máscara e pode ser sem enxágue também então é bem interessante tá? então os produtos foram esses da Glambox do mês se a sua for igual você me conta aí se a sua for diferente você me conta aí também o legal da Glambox que eu ainda acho né apesar do desconto eu acho o desconto muito legal é você ter a oportunidade de conhecer produtos novos esse da Belize eu já não tinha mais aí voltou então mas eu já conhecia e sei que é muito bom essa marca Safira de pó vai ser uma novidade pra mim então o legal é você ter essa variedade de produtos pra conhecer tá? então se você quiser conhecer a Glambox entra no site usa o cupom ANDREZAMENSAL pra assinar uma caixinha ANDREZA SEMESTRAL pra 6 meses ou ANDREZA ANUAL todos com desconto combinado? então é isso um beijo e até a próxima tchau 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 tchau